Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, sejam todos bem-vindos Convido vocês sendo passando por aqui que se inscreva, se você gosta desse conteúdo Eu peço que deixe um joinha que é muito importante Ativem o sininho de notificação e compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui a nossa realidade de viver na roça Gente, eu estou aqui na casa da minha vó Toninha e eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho aqui do meu dia Eu vim aqui e aí eu vou dar uma mostrada aqui no quintal da vó Toninha como é que está Depois que o vô limpou aqui, vou mostrar meu tio que está de férias aqui E aí vocês acompanham aí o vídeo, tá certo? Então bora lá que eu vou mostrar aqui como é que está o quintal Gente, eu vim aqui na casa da vó Toninha ver meu tio que ele chegou de viagem E ele está aqui botando aqui as galinhas para o outro lado, ó E aqui eu estou na casa da minha vó, da minha vó Toninha Olha as galinhas, ó Aqui é ele, gente, ó Ele chegou de viagem, não é tio? Ele já... Eu pedi visitar a minha terrinha natal, que foi aqui onde eu nasci Está ali a minha mãe Ali a vó Toninha, ela está ali do outro lado O meu tio Fleite, gente, ele já apareceu em alguns vídeos aqui comigo, né? E aí ele mora em São Paulo e veio de férias com a esposa dele Para rever a família, quando sempre ele está de férias, ele vem aqui, né tio? É Vem passar o Natal com a gente e a gente está muito feliz de estar aqui com ele, de receber ele É só gratidão E o quintal está assim, olha, gente O vô limpou aqui Aí aqui no quintal da vó Toninha É cheio de pé de coqueiro, ó Tem bastante coqueiro por aqui Bastante coco E eu estou aqui com a Helena Né, Helena? Vem aqui, Helena Vem dar oi Vai ali pegar a graviola Fala oi, gente Aqui, ó Olha aqui Alô, gente Oi, gente Tudo bem? Tudo bem? Ela está aqui comendo coco Aí, olha só, gente Que maravilha aqui, ó A graviola, ó Eu vou tirar com a vó Toninha Olha, gente Aqui está a vó Toninha Vó Toninha, diga oi Oi Que dodói, viu? Está meio agripadinha? Ih, é doida E a vó Toninha achou que a graviola ainda não estava boa E eu chamei ela e disse que estava Ó Mostra aqui, vó Toninha, ó Olha aí O tamanho da graviola Bom demais, ó Tem mais aí Será que aquela lá não está madura? Lembra que ela está tão lisinha? Sim, ela deve estar Ó Vou olhar aqui Aí se tiver, nós já tiramos ela Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu olhar aqui Aí eu alusinei de olhar Aí, ó Deixa eu cair em cima Pede lá o Titi Eu nem sabia Eu nem sabia que ela estava madura Está boazinha Agora já vai fazer o suco E é uma fruta muito boa Que é a graviola E a vó Toninha vai fazer Vó Toninha, o pé de Siriguela, olha Vem aqui para você mostrar aqui Está cheio, 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 ó Tem esse daqui E tem o outro ali também Olha aí como é que está Cheio de Siriguela Tem demais Acerola também já tem ali Tem demais, ó Toninha Ninguém tira e acaba perdendo Olha aí como é que está os galhos Lá em casa também tem bastante É, disse que é reimoso, né Que aqui a gente tem esses costumes de falar Que é reimo, né Não pode comer, está meio gripada É Mas é a garganta Mas é uma frutinha muito boa Tem que fazer doce, né Pois não é, mulher Esse dia foi que a Leque É mamãe, você deve estar fazendo nem doce O doce de Siriguela é muito bom Pois é, gente Aí aqui eu vim na avó, Toninha Como vocês já conhecem ela Para quem é novo que não conhece Aqui é a minha avó Ela é mãe da minha mãe A minha avózinha Toninha Aí sempre a gente está por aqui Fazendo aqui Aí, ó Olha os coco aqui como é que está Bastante coco Olha, gente Meu tio, então Ele vai estar fazendo O geladinho gourmet dele aqui Ele pegou ali um pouco E fez aqui, né, tio? É Aí ele vai fazer aqui para nós É um monte de coco ali No chão Se estragando Secando Aí só de uma coisa Eu vou fazer Geladinho com o rio Geladinho sempre que eu Fazia em São Paulo Pega esse período Que eu estava desempregado E aqui tem a receita Tem coco Leite condensado Leite em pó Creme de leite E... E a Nutella E a Nutella Eu vou fazer Coco com Nutella hoje Fica bom, né? E vocês vão amar Então eu já voltei Da casa da Votoninha Cheguei aqui em casa E a mãe está dando início aqui Torrando Café Café Semente de café Ó Meu primo Valéria Trouxe para mim, ó Aí Ele sai aqui Aquele café Viu, cara? Porque está aí Então Aí ele sai, ó A pelezinha dele, não é? Meu primo Valéria Sai aqui um pouco dessa coisa Aí ele veio ontem Aí foi pra mim Aí eu amei Aí já vou torrar aqui Pra mim misturar com o outro Pra ficar bem E bom Esse café aqui é muito forte Ele é muito bom Muito saudável Porque ele comprou lá na festa E é total natural puro, né? Aí a mãe já tem o costume mesmo De torrar o café Que ela gosta Todo mundo aqui em casa, né? De tomar um café Assim forte e puro Então E aí, Carla Quando chega a gente aqui Se eu dou um café Aí ele Ou mais esse café é bom É diferente, né? É café torrado na panela É Não, meu Deus Você ainda torra café Pois a senhora Quando dá certo A gente torta Porque não é muito fácil, não Viu, Carla? Aqui não tem pra vender Aqui na nossa região, não? Tem, não Aí eu implemento o homem Que traz da serra pra mim Aí agora ele nem veio pra trazer Porque ele está mental Tá agora lá Mas o Valderi foi pra outra região E aí ele comprou E aí trouxe pra mim isso aqui E a mãe já está torrando Quando for hoje à tarde Aí já vai tomar o cafezinho Junto com o nosso primo Valderi Aí também a mãe coloca A rapadura A rapadura É mais de rapadura preta, ó Aí, ó Ó, tá aí Tá vendo? Aí quando chega aqui no pontinho Eu vou botar a rapadura Meu filho Aí fica só Alguém aqui, gente Já viu alguém Tendo essa tradição De torrar café Porque aqui a mãe Tem essa tradição Que ela aprendeu Com a minha bisavó, né? Pela qual ela foi criada E ela tem essa tradição E gosta muito, né? É, Carla E também assim Eu ainda Acho que nesse Região por aqui A gente não dá pra aqui É só ficar aí E ver se eu for a ratinha Aí Porque não tem quem queira Fazer uma corralheta aqui Ah, é muito trabalho Mas eu gosto de trabalho Graças a Deus Quando eu posso O trabalho que dá resultado, né mãe? É um trabalho bom Quer dizer, fazer a comida Dá o trabalho Dá Mas depois que a gente tá comendo É muito bom, né? Uhum Igual café Vai torrar Vai pisar Mas depois que vai passar E vai fumar Sobe aquele cheirinho Aí é essa artesfatória Aí meu fogo de lenha aqui Também Aí tem Quem é que cozinha mais nada É por aqui? Quase ninguém Mas eu gosto Diz que é questão de amor De tradição De alegria Pra mim Quando eu amanheço Diz que Acende esse fogo Eu gosto mais E outra coisa Que ele não é aquele fogo É de fumaceta Ó Sai lá em cima Ninguém nem vê a fumacinha Essa fumacinha que tá saindo Aqui É do próprio café E agora já é o ponto Da mãe tá colocando ali A rapadura Não é mãe? É Ó Aí a mãe colocou ali E vai misturando Mãe Aí a rapadura serve pra A rapadura ela serve assim Porque aqui o trão de café, né? É solto Aí se a gente for pisar Como eu fiz um filão Ele fica muito diferente Fica soltando, né? Pulando Aí a gente bota assim Rapadura Com açúcar Que é modo de ele virar Tipo aquele meu Aí fica aqui grudadinho Aí Depois esfria Aí fica só aquela tora Assim, assim A gente coloca tudo Do filão Aí fica melhor Já E aí tem que contar Que dá um gosto melhor também Viu? A rapadura Meio que é adocicado Também, né? É saudável, né? A rapadura é muito bom Ainda mais essa preta aqui É muito boa A rapadura é preta Pois é Aí a mãe vai tá tirando do fogo Deixar esfriar ali Ela coloca numa tábua E depois é só pisar E tá pronto Olha, gente Então eu vou tá finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixem aí embaixo Nos comentários A mãe vai Já já Pisar ali E tá prontinho Então dê tchau aqui, mãe Tchau Tchau, gente Aí tem vídeo também Com isso É, gente Eu vou deixar aqui Tem vídeo da mãe já fazendo esse processo Eu tô mostrando Não é porque eu cheguei aqui A mãe tá fazendo É a tradição E é bom a gente tá mostrando E registrando tudo aqui Então aqui o resultado do café Ó Cafézinho Falta torrar mais um pouquinho Então é isso aí, gente Tchau, tchau Obrigado